Eu acho que eu vou continuar daquele aula que eu tenho no lugar errado, tá? Continuar aqui, ó. Eu acho que eu continuo lá. Eu ia falar assim, pessoal, que eu tô gravando na TV aqui, ó. Por que eu tô gravando na TV? Porque... É, porque daí a TV é mais grandinha, você consegue ver mais e melhor o meu curso. Eu tô gravando na TV, ó. Eu tô gravando na TV, ó.